Os melhores do comércio e serviços E a tarde tem pão quentinho também? A partir das duas horas também nós temos pão quentinho pronto já para saborear Além dos pães, torta salgada? Sempre tem também As confeitarias já começam cedo também Está aí o produto, né? Essa aqui é uma torta brownie, né? Exatamente, uma torta Começamos a fazer há pouco tempo e o pessoal está gostando É, olha só, especialidade da casa Qualidade primeira Bom, e teleentrega? Teleentrega também funciona diariamente A partir do momento que o pessoal fizer o pedido Procura atender o melhor maneira possível E além disso, uma diversidade de produtos Aqui na tua loja Exatamente, exatamente É o que a gente procura fazer, né? Ter o produto que o pessoal saia contente, né? Olha bem para a câmera e convida o pessoal Para vir aqui saborear as delícias da Concórdia Pessoal de Capela Santana Por gentileza Gostaria de fazer um pedido, né? Se quiser vir comprar pão quentinho Padaria Concórdia está aberta diariamente Para o bem da comunidade Bem-vindo Arlindo é aqui da Padaria e Confeitaria Concórdia Em Capela de Santana, Vale do Caí, Rio Grande do Sul Arlindo é aqui do Caí, Rio Grande do Sul Arlindo é aqui do Caí